Aloha! Estamos aqui em mais um podcast Aloha com Rico de Sousa e hoje é um dia extremamente especial para mim que eu estou recebendo aqui um dos grandes amigos, um cara que passou a minha adolescência junto, viajamos pelo mundo inteiro, para o Peru, para o Havaí, inúmeras vezes, para a Austrália, para diversos lugares e desafiamos as maiores ondas que na minha adolescência no Havaí, é um cara assim do grupo que era eu, Paulo Proença, Otário Pacheco, com toda a humildade eu tenho que falar que ele era o mais corajoso e puxava o trem e quando o nosso querido Ricardo Bocão, puta, fica até arrepiado, quando o Bocão, aí, eu me lembro um dia, cara, que a gente estava em Waimeia, a gente morava naquela casa de Véuslande, eu com a sinusite, eu já te falei isso, enorme, todo mundo foi cair em Waimeia, eu tinha que ir de sinusite, se eu falo que, porra, eu não vou cair, estou com sinusite aí, porra, ia ser a maior vergonha, não dava, não dava, não dava, os que tentavam fugir, a gente pegava no pé dois anos seguidos. Então, queria falar para vocês que esse programa aqui, o Aloha Podcast, está sendo muito agradável para mim, porque eu estou trazendo pessoas especiais, como o Bocão, um cara extremamente competitivo, guerreiro, casca-grossa, só elogios que eu tenho para falar para ele, competitivo, eu e ele deu d'água, a gente, não, 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 era porrada, mas uma porrada. Não era só onda que a gente competia, né? É, e tudo, né, amor? Mas assim, e a gente vai crescendo, vai ficando mais velho e a gente vê que, porra, isso que a gente, esses momentos, esses históricos que a gente passou, é isso que vale da vida, né, cara? É, não, é competição que eu estou falando, é competição saudável, né? É competição, assim, de, ah, vou fazer isso, eu não vou fazer isso, consegui aquilo. É muito bom, cara, muito bom, estou muito orgulhoso e, I'm proud, eu estou assim, orgulhoso. E parabéns, eu tenho ouvido falar muito bem do Aloha Podcast. É, maneiro, cara, que o que é legal que você construiu, assim como eu, são os amigos que a gente construiu, longe da política, do interesse, que era de dão d'água, né, cara? Então, trouxe assim, trouxe o Chumbinho, o Chumbo, o, porra, o Phil Hasma, Clueca Almão, o Evandro, né, cara? Então, o Ivan da WSL, né? Então, cara, muito bom, cara, hoje trouxe três jornalistas aqui, o Gerson, o Matias e o Pedro, como é que se fala, Brasil, né? Então, está sendo. E aí, aproveitando, eu não posso deixar de agradecer ao Bocão Sábio, aos patrocinadores, né? A Simples Reserva, que é aquela camiseta básica, né? Eles têm, falando nisso, trouxe um presente aqui da Simples Reserva para você. Opa, já começou o programa, ganhando presente? É, abre aí para você ver, camisa legal. A Simples Reserva, ela tem um algodão peruano, nós que fomos para o Peru, olha só a qualidade da malha, assim, malha boa mesmo, gostosa, confortável. Não, é gostosa mesmo. E eles têm, como é que você, loja física no Barra Shop, e você pode entrar. Obrigado. Não, prazer imenso, cara. Você pode entrar pelo cupom ALOHA10, que é ALOHA, dá 10% de desconto, né? Boa, boa. E uma coisa que talvez você não goste, que eu e Bocão, para quem não sabe, a gente competia até na comida, né, Bocão? Quem comia mais, cara? Era eu, você e o Otávio. Mário Duro, né? Quem era? Eu, você e o Otávio, Otávio também. A gente, eu me lembro... Otávio é uma draga, né? Urso. Urso velho, baba de camelo, né, cara? E o Pafuncio, né? Então a gente pegava onda lá no Havaí, em Sunset, comia, comia... Também, né, cara? Pegava onda 3, 4 horas, voltava, comia um negocinho, pegava mais 2, 3 horas, chegava de noite, né, meu irmão? Que nem o cara que passou uma vez, ele estava em casa, o cara estava atrás de uma garota que morava ali em Velsilândia, de uma Filipina que morava, que rachava, na época, nos anos 70, a gente alugava quarto, não alugava casa, né? Então rachava com os outros. Tinha uma Filipina e o americano, eu acho que, acho não, ele foi, entrou dentro de casa pra azarar, garoto, já tinha combinado alguma coisa, mas ele entrou assim, eu tava comendo, ele passou assim, nem me conhecia, idiota, passou assim, olhou e falou, my God, only a horse can eat that. Aí eu olhei pra ele e falei, ei, você também, meu irmão. E pior que ele disputou a Filipina comigo, andando, da casa pra praia, assim, com a lua cheia. E perdeu, né? E perdeu. Aí, hoje a gente tá bem casado, tudo, mas pô, a galera... Todo mundo tem suas histórias. Essa história a gente deixa de lado. É, mas voltando, o cara falou, é só um cavalo que consegue comer isso. Era um prato de arroz com um broco, um couve-lifrô, um negócio enorme. Muito bom. Tem outro presente, Bocão? Como você sabe, você não vai ficar livre de mim, né, Bocão, hein? Da Cia Duarte aqui. Nem você de mim. É, olha só, que legal. Pode abrir aí. Vamos ver. É legal, todo mundo que vem aqui, ganha um... O Alorrazinha, pode... Ah, que maneiro. Né, pra deixar ali na... O Alorraco, Rico de Souza. Não, 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 legal, cara. A gente trata aqui e vai ter o gurumê no final. Você gosta do gurumê? Pô, tá brincando. Antes, não, antes de ontem. Eu, Luciana, minha mãe e o Bruce. É? A gente foi no gurumê de Ipanema. Pô, muito bom, né? Sempre. E é tudo surfista, o Mário, o Jerônimo, né? Pô. Aí, no final, eles mandam pros convidados. Que bom. Né, legal. Agora, pra mim, pro Bocão... Bom que eu ainda não almocei. Então, vou deixar você comer tudo sozinho. Não, não sei se é tudo, não. Metade tá bom. Bom. Maneiro. Bocão, a gente tem tanto... Obrigado. Imenso prazer. A gente fica até difícil de começar, né, cara? Que a gente tem tanta história. Eu acho que o arpoador, assim... Você que tem... Hoje é você que tá entrevistando. Tá no comando, né? É. Mas você também pode me entrevistar, que é sempre bom trocar. Eu me lembro, assim, cara, você... Boa pinta, garotão, fortinho, assim, chegando no arpoador com uma prancha australiana, que era raro. Aqui, uma kio... Ah, kio. Um kio e vermelho e branca, né? Larguinha, né? Eu acho que essa prancha chamou atenção, Rico, porque... Ela apareceu pra mim... Foi uma sorte, porque eu não busquei. Ela apareceu pra mim... Numa... Assim, logo depois da... Da revolução das pranchas pequenas. Da... Da... Minimodal, né? É, Minimodal, né? Que a gente chamou de Minimodal, né? Era Shortboard Revolution, né? A revolução das pranchas pequenas. E aqui no Brasil... Ah, prancha Minimodal, prancha Minimodal, modelo mini, né? Mas o que eu acho que aconteceu nessa época? Quando houve essa revolução das pranchas pequenas, se passaram, assim, uns dois, três anos, que todos os modelos valiam. Eu me lembro que na época que eu tinha saqueio, que era uma prancha pequena, 5 e 8, bico arredondado, né? É, bico, parecia um bico de pranchão, com um daimon largo no final, a rabeta, e 5 e 8. Ao mesmo tempo que o Betão tinha uma ski, ski de Weber, 7 e 1, gan, não era gan, mas era uma prancha estreita, bicuda, bico assim pontudo, 7 e 1. Então, eu tinha uma 5 e 8, redonda, larga, e o Betão tinha uma 7 e 1. Mas sabe o que é que é isso? Mas as duas eram as pranchas... Era a prancha pequena da época. Mas sabe o que eu acho interessante? Que era o pranchão, aí vieram as Minimodal, aí vieram milhares de design. De modelos, então. De tudo diferente. Aí depois as pranchas ficaram muito pequenas, como a sua. Como a minha. E a minha chamou a atenção também, porque mesmo ela sendo assim, bico, parecia o bico de prancha, você olhava e fazia sentido, né? Caramba, que uma chamaninha. Equilibrada, né? E boa, por favor. E você falou num cara aí que a gente tem que tirar o chapéu, pra mim, foi um dos melhores. Betão, né, cara? Teve uma época que, pra mim... Era o melhor sofista... Não é falsa humidade, não. Era o melhor sofista do Brasil. Eu me achava bom nos anos 70, ali era um dos... Estilo dele, né? Oito, dez melhores que eu me achava ali, no grupo dos dez melhores. Mas o Betão teve uma época quando... Foi logo depois que a gente fez uma oficina em Saquarema, uma das histórias... Fazendo prancha, né? Fazendo prancha, né? A gente se mudou, nós fomos morar em Saquarema, eu e ele. Uma galera que foi, Gustavo Carreira, Otávio e o Paulinho, fazendo o Oxmate, Penho, e depois desse um ano e meio, ele foi logo para o Havaí e eu fui para a África do Sul. O Betão foi para o Havaí? O Betão foi para o Havaí em 76. Não, a gente estava na África do Sul em 76, que foi o Flávio Dias, o Daniel Frid, mas ele já está rindo. Porque ele lembra das histórias que não dá para contar, ele já começou a rir. Não, mas... Tá, mas corta o pão. Aí, eu estou contando que, assim, a gente fechou a oficina para viajar. Eu fui para a África do Sul em julho e ele foi para o Havaí. Cedo, no verão, porque julho era verão. Eu passei dois meses e fui para o Havaí depois. Quando eu cheguei no Havaí, o Betão já estava lá dois meses. E quando eu cheguei, eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Betão pegando onda, que eu acabei morando com ele. Mas quando eu cheguei na praia, eu pensei assim, Betão está aí, está, Véus e Lêndes. Eu sentei um pouco para ver o mar. Cara, o Betão pegou umas duas, duas, três ondas, destruiu. Eu falei, cara, o Betão está pegando muito melhor do que há três meses atrás. E ele era o estilo mais bonito que tinha. Além de pegar bem, tinha um estilo lindo. Roberto Marques de Sousa. Qual era o apelido dele? Betão, né? Não, era meia foda. Não, eu nem lembro. Foi o Domenech que colocou, cara. Entendeu? Domenech. Você lembra o Domenech? Lógico. Ei, pô. Domenech também não está mais aqui com a gente. Era uma figura um pouco mais velha que a gente pegava no pé de todos nós. Remava pra caramba. O cara... Domenech. Ele faleceu mergulhando de noite lá naquela pedra lá do pier. Eu sabia que ele tinha falecido. É, de noite, naquela pedra. Mergulhando, mas não sabia que era de noite. Naquela pedra, como é que fala que a gente... Lá do pier, como é que chama aquela laje lá? Santo Antônio, que a gente chamava, né? Mas voltando a falar do arpoador, né? Como era legal o arpoador, né, cara? Aquela galera, rapaziada. Não, o arpoador era fantástico por vários motivos. Primeiro que era uma época do Rio de Janeiro, né? Quando eu comecei... Eu comecei em 69. Você começou antes de mim. Você deve ter começado em 65, 66. 64 com prancha de madeira e 66, minha primeira São Corrado. Prancha de fibra de vidro. Então, o arpoador, como praticamente todos os lugares do Rio de Janeiro, ele não era tão... Assim, a população ainda estava bem espalhada, então todos os lugares eram bem cuidados. Isso é onde eu queria chegar, né? Você olhava o arpoador assim, pra mim, que era novo, de Copacabana, começando a frequentar o arpoador, ele parecia um lugar, assim, um paradisíaco. Onde os turistas, os estrangeiros frequentavam. É, e eu digo assim, você olhava o entorno. O que tinha de calçada era bem cuidada, o que tinha vegetação era linda, a pedra... A frequência... É, tudo, tudo era... Mas porque a frequência era mais baixa, você não desgasta o lugar. Então, assim... E o arpoador, como tinha aquele final lá, que não tinha passagem, parecia, no meio de Copacabana e Paema, um lugar mais afastado, mais vazio, virgem. Era como se fosse um... Assim, quando a gente chama a parte de trás do quintal... Backdoor, backdoor. É, um backdoorzinho lá, onde você vai e não tem muito tumulto, não tinha prédio, não era rua de passagem. Tinha um exército lá, né? Tinha um exército que fechava às seis horas da tarde. E tem que lembrar também que a rua dava para entrar até o final. Hoje é privado, tem uma corrente... É, tem uma calçada grande, né? Antigamente tinha uma rua mesmo, que os carros faziam a volta lá atrás. Não, apostava corrida, cara. Você lembra os malucos lá? Não, inclusive a gente também teve uma época, tudo assim, politicamente totalmente incorreto, né? Dependendo... Porque às vezes viam uns caras que a gente considerava playboy, né? De carro conversível. Conversível. E com barulho no motor... Aí a gente pegava aqueles copinhos... Tacava neles, né? Copinho de... Encerado, de mate... Copinho que... Botava areia, né? Botava areia no... Aí apertava, que virava quase uma pedra. É, velho, cara. Pô, muito bom, né? E ficava esperando embaixo, assim, o cara passando. Quando ele voltava... E é legal que tinha o muro do exército, né? E é onde a gente apreciava o pôr do sol e batia a pau. Toda a galera lá, como é que se fala, aguardando o pôr do sol e se reunia lá, né? É, na época do inverno, porque no verão, né? Não sei se você lembra, mas logo que você entrava naquela área do arpoador, quando terminava os prédios, tinha um portão que fechava... fechava... E eles tiravam as pessoas da água e daquele canto todo lá. E aí tem várias histórias de mandando sair d'água e ninguém não saía. Não, eu me lembro que tinha... Eu acho que foi o Estrela que serviu em frente, né? Você lembra do Estrela, né? Lógico, surfava pra caramba. O Estrela surfava muito forte. Posto 5 também. Ele servindo o exército lá de sentinela e a galera passando em frente, né, cara? E um personagem da época... Eu fico viajando, né, cara? O Mário, que era o guarda-vida, né? Ah, eu lembro dele. E não podia surfar... Mais coroa, né? É, mais coroa. E não podia surfar... Só podia surfar nos cantos de pedra antes das oito, depois das duas da tarde. Fala aí sobre isso. E ele... Ficaram duas horas... Isso é uma coisa muito louca que foi o único lugar no Brasil... No mundo. É, ou no mundo que aconteceu isso. E eu não sei se você lembra a origem. Eu me lembro porque eu fui... Tive uma prancha presa, né, que foi parar lá em Botafogo, no... No... No PM. É, num dos batalhões ali deles, que não sei por que foi parar lá na São Clemente, em Botafogo. Eu fui lá. E quando eu fui buscar, que foi a maior dificuldade para buscar, o meu pai, que era cirurgião, oftalmologista... É... Feito essa proibição. Era que uma prancha, antes de ter a proibição, na época não tinha a cordinha, então alguém em Ipanema, o Norpador, não lembro... Foi o Norpador. Perdeu a prancha, a prancha bateu no rosto de uma menina. E o pai dela era um militar graduadíssimo, a gente estava no auge da ditadura, e o cara simplesmente resolveu... Uma portaria. Não, já tinha aquela imagem de que surfista era vagabundo, maconheiro, cabeludo, não sei o quê. E aquela história. E aí bateu na filha dele e ele baixou uma portaria momentânea que durou acho que oito meses, quase um ano. Não, durou mais, Bocão. Um ano e meio, mas não foi mais que um ano e meio, não. Eu fui preso várias vezes. Não, eu sei, mas é um ano e meio é muito tempo, Rico. Eu me lembro que durou mais ou menos um mês. Mas o motivo foi esse. E aí ele baixou uma portaria, pasmem, que ali no Rio de Janeiro, era na cidade. Só podia surfar até as oito da manhã e depois das quatro da tarde. Não, duas, duas. Duas? Duas. Não, mas era um absurdo. Nos cantos de pedra, né? E na boa parte do dia era proibido surfar. Com altas ondas. Fala isso pro Medina hoje. E aí, quinze pras oito da manhã, o Mário, que era um querido, né, mas era um salvavidas, ele tinha, ele apitava, tinha que tirar todo mundo da água. Teve até problema no pulmão, né, Cárcio? Não lembro, mas ele foi. Todo dia o cara pedia a morte pra tirar ninguém da água. Quinze pras oito da manhã, no auge da manhã. No auge da manhã. Vento bom, altas ondas. Cara, tinha que, quinze pras oito da manhã, a gente tinha que sair da água. Você se lembra de alguém que foi preso? O remando do ocupador até o Cherto? Cara, foi, teve uma turma, não sei se você tava, era o Otávio Pacheco? Não, foi eu que fui preso com o campeão. Então, mas você não foi o Otávio também, que foi o... O Otávio foi resgatar, eu com o Helso, fomos... Então, acho que o Otávio também tava com você. O Otávio tava na Kombi, que ele foi dirigir, aí entrou todo o Otávio. vocês fugiram o remando, foram parar na praia do Cherto. É. E aí o batalhão, foi um batalhão acompanhando vocês, na batalhão, aquele caminhão que os caras sentavam uns de costas por ordem, assim. Um monte deles. E aí foram acompanhando vocês, e não podia, ninguém podia entrar na água, mas eles foram acompanhando, vocês foram parar no Cherto, eles esperaram, não sei se... Foi quando construíram o Cherto lá, né? Aí era legal, quando os caras aprenderam, a gente tava na casa do Sérgio Bernardes, lá na casa dele, ali pertinho do Vidigal. Aí eu subi a Pirambeira, né? Aí o Helson caiu nas pedras, que eu já tinha... Helson Grace. Helson Grace, casca grossa, né? Aí entramos dentro da casa lá. Surfava pra galera. É, surfava, gente boa. E aí, pô, entramos em cana. Aí passei na casa do Bruno Hermannini, na Aquacenta, e ele foi lá e liberou a gente, né? Mas foi interessante. Eu também já fiquei uma vez que a gente demorou a sair da água, os caras chamando, no Orpoador. Aí eles... E a gente era garoto, cara, devia ter 16 anos. Acho que isso não seria... Não faz sentido. Não, não acho que nem era permitido desse jeito. Eles... Eram eu e mais três. A gente ficou preso, entre aspas, de castigo, na verdade, no gramado até as nove da noite com as pranchas. Nove da noite. Eles falaram, agora vocês podem ir. Nunca mais quando a gente apitar pra sair, sair da água logo. Muita doideira. E o Orpoador, o que te remete àquele tempo? A gente sabe que teve o Osmar Gonçalves, lá de Santos, que foi o primeiro surfista, foi um movimento muito legal. Na década de 30, né? Eu acho que em 1938, né? Tem todo o seu... Mas o surf começou aonde? No Orpoador, né? Com o pessoal, que eu saiba, da caça subarina no final dos anos 50. É assim, o primeiro surfista do Brasil é o Osmar, né? Sem dúvida, Osmar Gonçalves. Isso. E aquela história da prancha que eles fizeram, ele e o irmão, com aquela revista Popular Mechanics. Fizeram uma prancha de balsa, não me lembro se era oco ou não. Era oca. Sem quilha, daquele mesmo estilo de Waikiki, lá em Ronululo. Legal. Isso é fato, né? Mas aquela história não teve continuidade. Então, acabou, aquilo ficou um hiato total e reapareceu, que eu saiba, você sabe melhor do que eu, que você era mais... Não só um pouco mais velho, mas começou a surfar quase quatro anos antes do que eu. É bastante coisa na época, né? Isso. É assim, que eu saiba, foram dois ou três caras de caça subarina que já... Não é caça subarina, mergulhavam ali. Era o Bruno Hermani, o Santarelli, o Arbino Colassan, o Charuto. Tipo 58, 59. Não me lembro exato, mas eles fizeram o primeiro... No final dos anos 50. Começaram as primeiras pranchas, que eu saiba, de fibra de vidro, chegaram no Rio de Janeiro através ou de um filho de um cônsul, de embaixada, ou comandante de avião. Sabe como é que foi? Tinha muitos americanos, como o Russell Coffman, o João Gustavo, que era adido na... Trabalhava nos Estados Unidos para a embaixada, então eles traziam as pranchas, né? É, não é as pranchas. Traziam uma prancha. Uma prancha. Uma prancha que era desejada por 50. E daí, desse desejo que não conseguia ser... De todos. Realizado de todos, é que nasceu um modelo de prancha que é o único no mundo, né? Que era brasileiro, que é a tal da madeirite. Tem muita gente que acha que a madeirite é um negócio mundial. Não. As pranchas de madeira sólida e depois zocas vêm dos anos 20 e 30. Lá atrás. Depois o Tom Blake inventou aquilo ainda nas pranchas de madeira. E a fibra de vidro apareceu na Segunda Guerra Mundial. 45. Foi nas grandes guerras... Você está aí, está aprendendo a história. Tem várias invenções. Uma delas... Os aviões, né? É, tem muita invenção que por conta da guerra existe a necessidade... Novas tecnologias, novos materiais. Invenções e tal. E uma delas foi o material fibra de vidro. E aí... Era segredo isso de guerra. É, só que alguém do surf... Apareceu um surfista. Teve a visão de pegar a fibra de vidro, pegar um enchimento, aquele... O poliretano era aquelas espumas rígidas que ajudavam para evitar o frio ou o calor, né? De câmeras de caminhão... Frigoria para telhado. Para telhado e tudo. E aí o cara teve a ideia de pegar aquela... Fazer um modelo de prancha e laminar, encapar com fibra de vidro. Apareceram as fibras de vidro. Que vinham, como o Rico falou, com um ou outro filho de estrangeiro, um outro comandante de avião, comissário de bordo, que o cara tinha facilidade, um pouco de facilidade, porque a importação no Brasil nessa época era quase tudo proibido. 200%. Não, e não. Teve uma época que era proibido. Não podia importar carro, não podia importar não sei o quê. Ridículo, né? Mas era. Mas foi, pô. O computador era proibido. Mas sabe uma coisa que eu vou acrescentar nisso daí? Nessa época, assim, 67, 68, era a época da... Era o início da guerra do Vietnã. Então, tinham muitos americanos que moravam aqui trabalhando para as Forças Armadas. Eu tive vários amigos, o Michael, o Bill. E eles tinham o PX. Ainda existe. Era um supermercado americano que os americanos podiam trazer sem pagar taxa. Então, as primeiras pranches chegaram através do PX. Uma das formas, né? É. E aí, o interessante, né, Rico, se o pessoal sabia essa história da Madeirite, é que como chegava uma prancha e tinham 30 desejando, chegava uma outra prancha e outros 30 desejando, um dia alguém, acho que foi o Tito, o Ciro Beltrão. O Ciro foi um dos primeiros fabricantes. Então, mas eu acho que teve uma história que eu acho que a gente reviveu quando eu e o Antônio Ricardo, a galera, o Júlio Adler e tal, fez a história do surf no Brasil, que o Guilherme Zatar viabilizou oito episódios no Sport TV. É que a gente fez. Nosso querido Zatar, né? É. Porra, não. Ajudou muito, né? O Berto Pessegueiro também. Ajudou muito o surf na televisão. A gente fez essa série Histórias do Surf no Brasil. Sem a pretensão de ser os únicos a contar a história, mas a gente contou lá em vários episódios. E num deles a gente recriou essa situação, que foi a ideia que, se eu não me engano, os irmãos, Irensir. Ciro e Irensir, Beltrão. Então. O Irensir foi bicampeão mundial de peste, foi campeão mundial, né? O Irensir. O Irensir. E o Ciro fabricava, ele começou a fazer as prancha em Ciro. Um dos dois, desculpe aí, eu não estou lembrando, acho que foi o Ciro, parece que teve a ideia na Francisco Otaviano, que era a rua ao lado do Orpoador. Na Galeria River. Não, tinha uma madeireira. Então, que era ao lado da oficina do Petit. Não, tudo bem, mas era madeireira, não era a Galeria River. Era madeireira onde você comprava madeira. Você entrava e comprava. Ah, eu quero dois metros de caibre, eu quero uma chapa de compensado. Você comprava madeira, o cara cortava ali pra você na hora e te vendia madeira. Mas também, se você encomendasse algumas coisas, eles podiam fazer. Aí ele teve uma ideia, falou, cara, pô, a gente não aguenta mais ver um cara com fibra de ver e fica 30 chupando o dedo na areia querendo surfar. E não tem prancha, não tinha fabricação ainda. Aí esse cara, acho que foi o Ciro, que teve a ideia de, chegou pro dono da madeireira, um cara bom lá da madeireira, e falou assim, meu irmão, cola aí umas quatro chapas de compensado, cinco chapas de compensado, que eu quero fazer uma prancha de surf. Aí mostrou pra mim o que que era. Eles desenhou, eles cortaram, um certo tipo, só que era reto. Aí ele falou, pô, mas eu preciso de uma envergadurazinha. Aí o cara da madeireira, vamos botar calor e um peso. A gente bota calor e um peso, depois de 20 minutos, 40 minutos, uma hora, vai, a madeira vai fazer essa curva e vai ficar. Aí ele fez a madeirite, e aí, pô, mas tem que botar uma quilha. Os caras da primeira, eles pregaram, botaram uma quilha assim, fizeram a quilha, botaram, e com prego, de dois lados, com prego, e saiu a primeira madeirite. Lógico que a madeirite depois deu uma evoluidazinha, mas foi uma febre, porque todo mundo, Eu comprei a minha lá. que tinha demanda reprimida, comprou a madeirite. Só que, tem que falar uma última coisa, a madeirite não flutuava. Ela não afundava direto, mas ela não flutuava. Você tinha que fazer assim, assim, para poder dar baixa. Não, e no começo, muitos usaram, tiveram a ideia de pegar um pé de pato. Cortava ali. Cortava, porque os pé de patos eram enormes, não tinha ainda o pé de pato de bariboard, não tinha o pé de pato tanto assim de... Só de pato mesmo. Era de pato, de mergulho, de caça submarina mergulho, que é aqueles longos, e aí tinha que cortar, para poder o cara, num pé só, num pé de pato, não bater na hora de levantar. E usava no pé de trás. Usava no pé de trás, e aí, dá para ver nas fotos bem antigas, os caras da madeirite surfando, com um pedaço de pé de pato assim. E é legal ficar todo mundo no pontão, né, esperando aquela... Tinha que bater espuma, meio que na... Eu não sou dessa época, eu só... Eu... Não, mas legal. Por conta do programa. Só para acrescentar a tua história que está correta, o Ciro Beltrão começou a fibra de vidro, e o Barriga fez a primeira madeirite na casa dele, entendeu? E daí levou a ideia para lá. Próvio, próvio. Aí tinha outra fábrica também, que eles eram mergulhadores, na Ilha do Governador, e eles fizeram... Aí o Governador também tinha, né? É, tinha. Eles faziam, como é que é o nome? Porta de Igreja, a prancha era tão grande, né? E reta, né? É, reta. Aí tem a famosa foto do... Do... Que foi o maior galã, que... Virem esse... O Arduino Colassante. O Arduino Colassante, que é um... É tipo assim, tem gente que faz uma analogiazinha, que é o nosso Duca Ranamogo, né? O surfista tipo pai. A gente pensou até em botar uma estátua dele lá, né? É, não. E o Arduino foi uma... Um ícone, né? Um ícone. É uma figura que representou mesmo esse início do surf no Rio de Janeiro. E ele era boa pinta. Tem uma foto dele com a porta de igreja. Ele era uma porta mesmo. Você sabia que eu entrevistei ele? Olha que história legal. Ele veio para aqui durante a Guerra de 45. E ele era... Arduino. Arduino. Ele era europeu, né? Ele era italiano. Ele era parente... Olha, eu estou com a memória. Eu estou velhinho, mas estou com a memória. Não, a gente... do Mário Lade, dono do Parque Lade. Lade, né? É, não sabia, não. Aí ele me falou isso. E aí, ele ia para o Ocupador e ele falou, pô, imagina tu vindo do frio, da Guerra da Europa, da miséria, e chegava aqui e ficava até arrepiado, entendeu? O cara do Ocupador, aquelas mulheres bonitas que ali era o Reduto, né? Clima tropical, né? É, né? Então, muito, muito legal. E voltando assim, que já é um tema legal, a Loja Magno. Eu me lembro que você foi patrocinado pela equipe Magno, né? Então, a equipe Magno foi um negócio assim, espetacular, porque, como a gente é dessa época, né? Tem muitos pioneirismos, né? Uma primeira vez. Foi a primeira equipe organizada que não dá para chamar... Com logomarca aqui. Não é, porque assim, a gente estava tão no começo, né, Rico? A equipe Magno é em 1975. E foi um evento só. Foi, pensei que ia até antes. Foi ir para ir para... Não, em 1975. E foi a iniciativa do Paulo Roberto Câmara. Paulete. Paulete. É, o Paulete que foi na Magno e falou para os caras, ó, vai ter o... Está tendo o Festival Brasileiro de Ubatuba em julho, que é um campeonato que agrega... Tem 20, 200 caras do Brasil inteiro. O Magno era pioneiro de tudo, né? O Magno era... Tinha a primeira surf shop aqui do Rio de Janeiro. Ele faleceu. E tinha uma cabeça aberta, porque uma coisa é ser dono de loja, outra coisa é ser dono de loja e ter uma cabeça aberta. Então, ele recebeu o Paulete com uma ideia que, na época, é uma coisa óbvia, mas na época era mirabolante. Tipo assim, patrocinar... Ninguém pensava, patrocinar... Quem foi no ônibus? Não. Você, Ratão. Patrocinar uma equipe. Era o Cadinho, da Skate RK. Animal. O Animal. Alô, Animal. O Otávio Pacheco, que acabou ganhando o campeonato e deu, e a gente voltou como campeão, né? A equipe que um dos integrantes ganhou o campeonato. Ratão, Ratão. Ratão, eu, o Paulete e tinha mais... E o Marquinhos Berenguer. Pô, que equipe, hein, cara? É, não. Otávio, Marquinhos Berenguer, Paulete... Vem cá, e no caminho, é verdade que... Não, meu irmão. Amarraram... Não, não. Na verdade, o que o Magno fez? Ele fabricou os uniformes, né? Calção, casaquinho, escrito... Eu tenho até hoje um casaco lindo. Uma bola, assim, com um número. Cada um tinha um número. Número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Era a equipe numerada. E grande, assim, um número... Que nem as camisas de macarro antigamente, que os surfistas eram julgados pela... Isso. Mas, assim, todo uniformezinho. E bonito, e bom gosto, né? Bom gosto. Não, e bancou a inscrição, que era a viagem, a gasolina, e botou um micro-ônibus pra levar... Pra nos levar. Um micro mais pra maiorzinho do que pra... Não, mas era um micro-ônibus. Não era um ônibusão e não era um carrinho, uma vanzinha. Era um micro-ônibus com seis... Com nós... Você saiu, né? Com as pranjas. Pra passar uma semana e o Batuba. Meu irmão, no meio da viagem, o motorista já que freou, aí falou assim, vocês dirigem, que eu não aguento mais. Eu vou sair, eu vou sair aqui. Eu não quero saber como é que eu vou voltar pro Rio. O Levinho falou que amarraram o motorista na árvore. Não dá nem pra contar o que ele já tá fazendo no começo da viagem, no meio. Imagina, o rato. O ratão. Paulo Proença, grande e saudoso, nosso grande amigo, né? Tá lá no céu, grande ratão. É, mas, cara... Pra época... Cada um tem suas características. Não, não, e pra época, antigamente, só pra vocês saberem, não tinha esporte radical, não tinha game, não tinha... Tinha amizade radical. Amizade radical e amigos radicais, né, cara? Agora é o seguinte, nada de violência, ninguém bater na testa, nada disso. É que a gente tocava o terror que nem a maioria dos jovens da época. E, realmente, não dá pra contar tudo. Mas, assim, o cara, no meio da viagem, no primeiro... Olha, galera, se amarraram o motorista na árvore e foram embora, entendeu? Mas, depois, não sei se voltaram. Tudo de gente boa, né? Não, mas amarrou pra poder o cara ficar... Tranquilo. Pra explicar pra ele que ele ia ficar a semana toda com a gente. Na boa. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu vou contar uma história aqui do Pauletti. Pauletti, cara, era um cara, assim, espetacular, um dos pioneiros, né? É, do acordo. E ele ficava sempre lá fora, né? Tá lembrado, sim? Tentando esperar a onda da série. A onda da série. E ele não via muito bem, né? Não, tinha o fundo... Ótimo, o garrafo. É, e ele era um cara que tinha um coração enorme, né? E aí ele falava, olha, 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 olha. Na época, a gente, quando entrava na onda pra ninguém entrar na sonda, tinha esse grito, era... Oia, né? Oia, 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 oia. É, e aí, cara, eu ia pra Sacoarema, não tinha carro, devia ter uns 15 anos. Aí ele falou, Rico, vou te convidar pra ir pra Sacoarema. Eu tinha o Fusquinha. Aí, ele me deixou esperando no 8 da 9, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite. Eu falei, pô, o Pauletti tá de sacanagem. Não, e a nossa apreensão pra esse tipo de situação era enorme, porque a gente não tinha carro. Era ir pra vai. Não, ir pra Guaratiba com o cara mais velho, com o Ceceu, ir pra Sacoarema com o Pauletti. Isso era uma coisa de sonho pra gente. Então, a gente nem dormia. Aí eu tava sonhando. Aí o Pauletti não foi, não apareceu. Ah, boa. Aí comecei a babar, né, cara? Aí, falei, peguei o ônibus, fui lá pra Passa 15 e encontrei, Pauletti, que você me perdoe, que você tá lá em cima, mas é verdade. Encontrei ele lá na balda, falei, cara, nem vem falar que eu te jogo daqui. Sabe que eu jogava mesmo, né? Jogava, né? Aí foi, voz forra, né? De uma maneira legal. Aí, passou um tempo, né? Eu sabia onde ele escondia a chave na... Pro carro? Não, da casa dele, né? Era lá o negócio de incêndio, né? Aí fui eu, o Sérgio Ratinho, né? Aí, a gente foi lá, cara, sem estragar nada, pegamos tudo que tava na sala, botamos no quarto. Tudo que tava no quarto, botamos no... Cara, mudamos tudo, pegamos a de toda, sem quebrar nada, né? Aí, pegamos todos os sapatos, botamos assim, um enfileirado, e caraca, quando o Pauletti chegou lá, e a mãe dele era uma pessoa maravilhosa, né? A casa toda... Morava com a mãe. É, ali na Nossa Senhora Copacabana, né? Caraca, quando o Pauletti descobriu, caraca, ele babou, mas ele ficou... Imagina, né? Mas tudo que era legal, né? Tô falando, você era mais a molecada. Sem quebrar, sem nada. Não, sem quebrar. Tudo legal. Só trocar tudo de lugar, mas era uma... E era legal, né, cara? O Pauletti, assim... Mas fala aí, fala mais da Orpador. Não, agora vamos pro PIR, senão a gente vai ficar falando só da Orpador. Até amanhã aqui. E aí, Bocão, aqui, os dois pra falar mais, nego não aguenta... Tinha até um programa, Cala a Boca, Bocão, né? Tinha o Cala a Boca, que ideia também do Guilherme Zatar, que eu fiquei insistindo com ele quase um ano pra fazer um talk show. Ele, não, né? Essa história do talk show... Foi o maior sucesso, né? Não, não, não. Aí foi muito bacana a história, porque eu tinha um sonho de fazer um talk show, né? Eu gostava de entrevistar, gostava de falar também. Não, você sempre foi um comunicador. Então, eu adorava, e eu sabia, eu tinha tido umas ideias, mas eu falei, cara, já tava lá no Sport TV como produtor independente, né? Fazendo alguns programas. Você sempre foi ligado à televisão, né? Sempre. Desde de 83 com o Realce, depois, essa época do Sport TV foi em 94 e em diante, já tinha 12, 15 anos, assim, um pouquinho de boa experiência. E eu falei, quero fazer um talk show, quero fazer um talk show. E aí, fui na sala do Guilherme, que batia mó bola, né? De várias coisas, a gente criava... Ele era um cara que tinha a cabeça aberta. Muito aberta, fazia voo livre, era da galera. E aí, eu falei, pô, queria fazer um talk show, não sei o que, não, tá tudo sem o microfone, ficar perto. Tá. A gente nem precisa de microfone, né, Bocão? Olha só, tem que ser apontado pra boca. Ensinar pra ele. Então, aí, eu... Cheguei pra ele, falei, queria fazer um talk show, ele, no primeiro... Ele não gostou da ideia. Não é que não gostou, ele não levou fé. Não caiu, não caiu. Não, não caiu a ficha na hora, o Guilherme era muito atarefado, tocava um canal inteiro, né, cara? Era responsável pelo Sport TV, tava num... O Sport TV tava num crescimento, o canal ainda tava sendo criado, gestado e consolidado. Moldado, né? Já tava montado, mas ele tava com a tarefa de fazer o Sport TV... Crescer. Crescer um ambiente de negócio, ainda ia ter o Sport TV 2, 3, enfim. É... Um dia, ele me fala assim, ah, aquela ideia do talk show... Vamos fazer. Não, chamei o Mário... Pô, cara, que era da Globo, ator, é... Márcio Garcia. Ah, o Márcio, gente... Chamei o Márcio Garcia, ele é bom, né, gente? É. Pô, e tinha... E o Márcio tinha, acho que, participado de um programa na MTV, que era uma mesa... Não era redonda, mas era um retângulo. Enfim, aí eu... E eu fiquei assim, mordido, falei, caramba, falei que eu queria fazer o programa. E ele fez com o outro. Caramba, chamou o Márcio, mas chamou o outro. Mas tudo bem. Pô, acusei até o golpe, que eu digo assim, pô, reclamei um pouco, falei, ah, e... E me recolhi, né, cara? E aí, um... Um tempo depois, ele me chamou lá, tipo assim, um mês depois, dois meses depois, me chamou e falou, ah, tava conversando lá com o Márcio, não deu certo, não, eu quero saber se você quer fazer o programa. Claro! Não, aí eu falei, cara, não brinca com isso, se é coisa séria. Eu quero fazer o... Então, vamos fazer o programa. Aí, pô, a gente... Aí foi um... Como se fosse assim, sabe, ser retomo, casamento, né? Aí a gente ficou falando sobre o programa naquele momento ali, muito empolgado. E a gente saiu pra almoçar. Tinha dois restaurantes na Globosat, né, diretoria da galera. E a gente saiu pelo corredor pra almoçar. Aí ele foi... Aí ele foi assim, meio brincando, zoando. Falou assim, é, cara, eu acho que vai ser o primeiro programa, o primeiro talk show que o entrevistador vai falar mais do que o entrevistado. Eu, ah, cacá, cacá. Ele, ah, acho que eu vou chamar de cala boca, bocão. Aí eu, cacá, cacá, cacá. Aí eu fui pro Havaí logo depois, né? Quando eu tô no Havaí, a Luciana me manda uma reportagem de meia página do Zero Hora, um jornal lá de Porto Alegre, com uma foto minha, que ele deve ter pego lá na produtora, com as televisões atrás assim. E a legenda era assim, Ricardo Bocão vai estrear seu novo programa, seu novo programa não, um programa, um talk show no Esporte TV chamado Cala Boca Bocão. Eu falei, cara, cara, maluco! Ele brincou comigo no corredor, como Cala Boca? Porque na época... Não, mas é um nome brilhante. Não, meu irmão, mas olha só, né? Na época bateu, eu falei, cara, como assim Cala Boca Bocão? Não, e aí, cara, eu fiquei griladão com o nome, falei, cara, que maluco, ele brincou comigo no corredor e já tá dizendo que o nome é esse. Mas aí o que eu vi quando eu cheguei no Rio, que é até uma coisa bacana pras pessoas, né? Que foi uma lição pra mim, pras pessoas pensarem. Quando eu cheguei, eu recebi metade de crítica ferrenha de ninguém. Cara, como é que você vai deixar o programa chamar aquela... Você tem uma voz ativa no surf. Você... Aí, só que outros adoraram. Então foi assim, não foi um ou outro. Neguinho, ou amou, ou odiou. Eu adorei. Aí eu falei assim, porra, tá aí, cara. Se fosse o nome politicamente correto, tudo certinho. Não ia chamar atenção nenhuma. Então, eu tô com um pouco de receio, mas vou deixar correr. E foi um maior sucesso. Porque depois ninguém se acostuma. Cala a boca, boca. Cala a boca. Vai na época, cala a boca. É porque choca, né? Choca. Pô, muito bom, cara. E, cara, tem tanta história aí da... O que demonstra que o Guilherme... Era um visionário. O Zatar... É, o cara, entendi, cara. As pessoas... Cada um no seu quadrado, você tem que respeitar, né? O cara, na época, era o cara que tava tocando o canal. Escolhendo apresentadoras, nomes de programas, séries que iam ser feitas ou não, cobertura ou não, qual o campeonato ao vivo que a gente vai fazer. O Guilherme, na época, bateu uma bola com o Alberto. Eu me lembro direitinho, o Alberto, quando a gente... A gente entrou um ano antes na GloboSat. O Alberto, um dia, virou pra mim e falou assim, vou trazer um cara pro Sport TV, que na época o canal chamava Top Sport. Depois é que virou pro Sport TV. Ele falou, vou trazer um cara que vai transformar o Sport TV num ambiente também de negócios, não só televisão. Eu falei, negócio? É, porque tem muitos direitos esportivos envolvidos. Aí eu abri um pouquinho a cabeça, falei, ah, tá. Ele era da Brasil Surf, não era? Alberto Pessegueiro foi sócio do Flávio Dias e Fernando Dias, dois irmãos. É o mais equilibrado. Não, conheço, Jô. Não, totalmente equilibrado. É, a Márcia Caixa também. O Alberto Pessegueiro, cara, assim, dá pra falar um monte, mas eu vou só tentar resumir que ele foi o fundador junto com o Flávio e o Fernando da revista Brasil Surf. Foi o primeiro veículo de comunicação especializado que nós tivemos. 1975, surf, pô, começando ali no Brasil. Depois de quatro anos, 78, a revista Brasil Surf terminou. Ele foi pra editor Abril, fez uma carreira... Brilhante. Brilhante. razoavelmente rápida, acendeu em alguns anos a top 4, top 5 da editora Abril no auge dela, né? Tomou conta de várias revistas e tal, tal, tal. Foi uma pessoa que fez uma... Assim, isso dito pelos outros. Não sou eu... Falando o que me disseram. E um dia, coincidentemente, aquelas coincidências da vida que eu guardo essa memória com muito orgulho, eu entro num avião pra São Paulo, pra ponte aérea, que não era uma coisa tão corriqueira assim, né? Você pegar avião e tal, a gente tá falando aí de 92, 93, e eu sento, e do meu lado tá o Alberto, né? Que eu já conhecia da época da Brasil Surf, que eu já tinha me tornado um conhecido, amigo e tal. Ele que escreveu a carta de apresentação da revista Realce quando eu lancei com o Antônio. Era um cara que eu já admirava pela história dele. Capacidade. É, pela capacidade, na época da Brasil Surf e depois da editora Abril eu acompanhei de longe. Aí ele senta do meu lado assim e eu começo a bater papo com ele. Isso em 93, 94. Eu virei e falei, como é que tá a vida? Ah, tá bom, não sei o que. E Abril? Ah, eu saí da Abril há pouco. Aí eu, pô, me conta a história. Ele me contou meio rápido assim a história dele na Abril. Eu falei, nossa, Alberto, que história bacana. O cara arrebentou na Abril. Aí eu falei, e agora? Ele falou, cara, eu tô no maior dilema. que eu fui convidado pra duas empresas. Aí eu falei, é mesmo? Pô, mas é bom isso, né? Tá convidado pra duas empresas. Ele falou, quais são as empresas? Ele falou, ah, uma, eles me convidaram pra ser presidente da American Express. Aí eu olhei assim, falei, quase que eu perguntei, como é pra ser presidente, né? O CEO da American Express no Brasil. E outra é pra ser diretor-geral, presidente da Globossat. Aí eu falei, isso é Globossat engatinhando ainda, mas eu já era da televisão há oito, nove anos. Não, e eu conhecia já a história da TV a cabo, da TV paga, no exterior. Eu e o Antônio a gente já tava de olho. Já tava antenado. Estamos em olho grande, não tinha chegado no Brasil direito, a tal da Pay TV, né? Nem do cabo, nem do aéreo, nada. E aí ele falou assim, não, fui convidado pra ser ou presidente da American Express ou do diretor-geral, enfim, pra comandar a Globossat. Aí eu falei, pô, cara, realmente, presidente da American Express, mas, meu irmão, acho que não preciso nem te falar o que que eu acho, né? Você não tá perguntando. Mas é a tua cara, a Globossat, né, cara? É, não, aí fecha o pano. Eu entrei na Globossat com o Antônio com um programa chamado Hip, que era uma revista eletrônica parecida com o Realce. Foi o primeiro programa, fui super bem recebido lá pelo Luiz Glazer, que nos colocou pra conversar com o Manduca, que era filho do Armando Nogueira e o Pedro Garcia, os dois, que o Pedro Garcia tá até hoje no Grupo Globo, responsável pelos direitos, pô, foi responsável, na época, ele foi responsável pelo crescimento do Telecine, era o diretor-geral dos Telecines, né, dos vários canais, enfim, mas a gente, na época, a Globossat engatinhando, o Manduca e o Pedro Garcia nos receberam, a gente começou com uma revista eletrônica semanal chamada Hip. Um pouco, quase oito meses depois, vem o Alberto pra diretor-geral no lugar do Luiz Glazer. E, cara, já tô aqui uns cinco minutos falando do Alberto, dá pra falar o podcast inteiro? Então, vamos falar do... Não, só, simplesmente ele levou a Globossat a uma empresa de quatro canais, incipiente, porque tinha só 15, 30 mil assinantes, né, que depois chegou a 14, 18 milhões de assinantes, 24, 30 canais e mais de 15 anos na empresa, foi pro conselho, acho que tá no conselho da Globopara até hoje. Cara especial, fora de série. E pra perguntar... E amante do surf, né, amante... E ajudou muito, com... Muita gente não sabe, ajudou com... Com aqueles eventos ao vivo do WCT, da etapa do WCT que tinha no Brasil, ele que foi o cara que deu força e apoiou o Guilherme Zatá pra fazer, botar aquele caminhão com 18 profissionais pra gente fazer aquelas... ao vivo numa época que isso era ainda... Enfim. Bocão, a gente falou do arcoador um pouquinho, né? E agora o Pia de Ipanema. Tem nem o que me pergunta, pô, esse Pia dava onda mesmo? Era bom mesmo? Qual é a história desses caras, hein? Diga lá, hein? Então, eu já ouvi isso algumas vezes, então é simples, o Pia ganhou muita fama não só pelas ondas, mas mais até pelo ambiente na areia. Certo cultural, né? É, porque o Pia acabou se tornando um lugar exclusivo de liberdade... liberdade comportamental na época da ditadura mais forte ali, que chamam de anos de chumbo, né? 72, 73, 71. Então, assim, era um contraste enorme, porque a ditadura, independente do aspecto dela político e tal, ela tinha uma característica, não digo, não sei se é opressora, mas assim, todo mundo ficava intimidado de tudo, inclusive dos comportamentos quaisquer de... Mas a gente não, né? Ali no Pia... Não, mas olha só, a gente não, porque a gente já frequentava... A gente era fora da cor. A beira da praia nos dava esse distanciamento, né? A gente... Aquele canto ali do Pia, as dunas do barato. Mas ainda, só a beira da praia já dava um distanciamento. O Pia dava um distanciamento maior, porque para tirar a areia embaixo do Pia para colocar a tubulação do emissário submarino, eles jogaram areia para perto da calçada e acabou formando uma duna enorme. Era a duna do barato? As dunas da Gal, as dunas do barato, aí foi ganhando alguns apelidos. E me fala das ondas, eu quero saber... Então, aí eu vou chegar nisso. O que que acontece? Muita gente não sabe, eu fui um dos primeiros a sair do Arpador e ir correndo lá para ver qual era. Quando eu cheguei a primeira vez no Pia, tinha uma máquina, como se fosse um gerador, embaixo da pilacha do Pia, tirando areia de baixo e jorrando com água e areia para o lado dele. E aí fez um banco maravilhoso. Um banco, meu irmão, onde isso? Igual o banco que tem as correntes, é o mesmo processo dos cantos de pedra. Só que era um banco de areia acima do nível da água. Durou pouco, porque foi só nesse momento que jorrava. mas o fato das pilastras e depois deles fechar... Das cortinas. Então, o que que aconteceu? O Pia era só pilastra. Eles tiveram muita dificuldade porque o mar era maior e mais constante, grande e mais constante durante o ano do que eles imaginaram. Eles imaginaram que fazer uma obra de seis meses durou três anos porque o mar era muito bravo. É muito... Batia sempre. É revolto. Muito suel durante o ano. Eles tiveram que botar as cortinas... Aí eles tiveram que colocar como se fossem uns trilhos macho-fêmea parede de um lado e de outro para eles poderem tirar areia e construir, botar o início da tubulação. Aquele emissário submarino que existe até hoje tem cinco quilômetros. Mas o início, a saída dele era o mais difícil. Foi o mais difícil de todos. Então eles botaram... Quando eles colocaram essa parede de ferro, de trilhos assim, macho-fêmea dos lados, aí fez esse movimento de água com a correnteza do lado, os bancos de areia começaram a ficar melhores. Aí vem lá a responder a sua pergunta. O Pierre era bom? Era. Muito, muito bom? Não. Mas era melhor do que a... 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 qualquer lugar ali da Praia de Ipanema, Leblon, Copacabana... Não, o Pierre era maravilhoso. Não, peraí, calma. Eu sei. Mas assim, minha opinião, tá? Ele era muito melhor. Por quê? Porque ele tinha um... Ele depositava areia do lado dessas paredes mais lá fora do que a arrebentação normal. Então, às vezes, dependendo da ondulação, a areia não estava com um desenho tão bom. Mas muitas vezes estava com um desenho excelente. E pra gente que estava acostumado a surfar no Quebra-Coco, de Ipanema, do Leblon. É... O Arpador, não. O Arpador era uma onda de point break, né? Mas que com a construção do Pierre ficou uma banheira. Ficou ruim. Porque a areia não caminhava mais de sul e não chegava até o Arpador. Então, o Arpador ficou fundo. Mas, resumindo... E aí, o Pierre tinha uma linha da arrebentação mais fora do que a praia toda. E ela quebrava perto do Pierre onde era rasinho e para lá. Perto do Pierre. Antes, aí tinha uma continuidade de duas, às vezes, três manobras até chegar no Quebra-Coco. E quem eram os caras do Pierre? Era Pauletti? Era o Pepe? Então, eu acho assim, quem começou a frequentar logo de cara o Pierre, na verdade, foi a nossa geração, era a geração mais nova. E, logo depois, alguns do Arpador migraram também. Mas, como o auge dele se deu ali em 72, 73, foi a geração da gente mais nova do Arpador que cresceu ali meio que dominando o pico. Você não lembra tanto dos caras que eram locais do Arpador e eram top mais velhos? Mário Papinha. Que a onda também era mais buraco, né? E não estavam tão acostumados. A gente, como coincidiu da gente estar crescendo ali com 16, 17 anos, mais a Ford, a onda do Pierre encaixou bem com a gente. E o backdoor? O backdoor era sinistro, principalmente, porque o Pierre não era perpendicular certinho à praia. Não tinha a cordinha, perdeu a prancha direto. Não, e ele tinha uma inclinação que só quebrava bem na primeira chegada do céu de sul. Assim que o céu de sul começava a virar para o sudeste, a onda já ia para cima do pio. Eu vi o animal, nosso querido, o Cadinho, que eu não posso ter, o cara que mora no meu coração, né? Pô, cara, entrar, nesse dia caíram 16 caras, 14 quebraram a prancha ao meio. Mas você pedia a prancha que ele tinha a cordinha e a prancha ia direto no pio. E o Cadinho foi pegar a prancha dele lá no meio do pio, entre os dois lugares. Saiu todo ensanguentado. Mas ele era o animal, né? É o animal, né, cara? E, poxa, o Cadinho, assim, quem mais era assim? O Pepe, eu me lembro, primeira vez que eu vi o Pepe, garotinho, de até 10, 12. O Pepe era muito atirado, muito corajoso. Foi no pio, no backdoor, estava ele e o Ceceu caindo lá. Ceceu era um dos menores. Gostava das grandes, né? Aí, tá, eu e ele apareciam um garotinho lourinho lá, né? E aí, pô, fui falar com ele, né? Aquele que era simpático, o mídia, eu comecei a fazer as pranchas dele, né? Tinha o Pepe também, né? O Popô, né? É, os três irmãos. Mas o Pepe era um fenômeno pra época, porque ele tinha três anos a menos que eu, né? Era a geração do Cronig, do Valério, que era três anos mais novo. Eu acho que era uns dois anos e meio mais novo que a sua, que você. E tem 71, você tem o quê? 69. Agora eu sou o famoso 171. Agora não tem jeito. Nunca foi. Mas o Pepe, ele chegou também, eu conheci ele no PIR, garotinho, louro, cabelo comprido. E, olha, eu queria que você olhasse essa prancha pra ver, eu que laminei, não sei o quê. Aí eu vi a laminação meio tocha, mas assim que eu vi, ela era uma cópia da Kio. Da Kio. Da tua prancha? Da minha, a cópia que eu digo assim, o Outline, sem ele pedir a minha prancha pra copiar, ele copiou de cabeça o Outline, a cor, que era vermelha até a borda e transparente em cima branca, e eu olhei e não falei nada, eu falei, cara, é cópia da Kio, ele, eu queria que você me opinasse, não sei o quê. E aí, eu chamo a minha atenção por causa disso. Depois, quando eu vi a primeira vez ele dentro da água, eu fiquei surpreso, eu falei, cara, esse garoto tem o quê? Pega muito, 13 anos? Aqueles braços balançados. 14 anos, mas ele, uma disposição, e acabou virando, cara, menor de idade, nos melhores parceiros meu pra onda grande, porque você vai, você pega o carro, quando eu ganhei meu primeiro carro com 18 anos, eu queria ir pra Prainha, pra Grumaria, pra Saquarema, queria ir pro Mar Maior, né? E nem todos os seus amigos gostam do teu tamanho de onda. E por incrível que parei, o Pepe, três anos mais novo, ele gostava de tudo que eu gostava. Acabou virando um parceirão. Eu me lembrei que eu não tinha carro, aí eu pedi você pra, você tinha uma varante, né? Já tá com aquele sorriso que ele tá querendo contar alguma coisa que não dá pra contar. Então vamos passar, vamos passar. É melhor. Vamos passar. Sorrisinho dele, já foi. Ah, cara, muito bom, cara, só, os irmãos metralha, né? Os metralhinhos, os metralhinhos, era outra galera também. Aí o orpador também. Vai ter uma larga e vai tocar. Não, eles nem montaram. O Bocão tem hora pra sair, né? Tem hora. Tem hora pra sair. O cara ainda tá no pia. Ele ainda tá em 1973. Hein? Tá, eu falei pro Patrick, não liga, vamos tapear o Bocão. porque... Ele ainda tá em 73, já tem 53 minutos. Como é que você vai chegar a 2000 e... Então vamos falar, vamos passar do pia pra Sacuarema. Tá. Aqueles mares enormes que a gente pegava lá, tá lembrado? Cara, lógico, Rico. Sacuarema foi o nosso início que evoluiu pra acampar. Não, na verdade, dormir ao ar livre, depois acampar, depois alugar a casa e alguns conseguiram comprar terreno, construir uma casa. Então foi assim, a primeira vez que eu fui pra Sacuarema, deve ter sido igual pra você, eu fiquei louco, porque eu não sabia que existia onda assim, tava sufando só... Que ano era isso? Hã? Que ano era isso? 71, talvez. Eu acho que eu fui a primeira vez lá com caneca. Você deve ter ido até antes. Eu fui antes. Na verdade, a gente passeando assim, indo de carro em Itaúna, era uma estrada de areia, terra com areia, e parecia até que a gente ia atolar. Não tinha nem estrada de terra direito, era um caminho cheio de mato e tava aqui quando o mato fica marcado assim e não me lembro se foi o CC ou o Pauletti que me levou, era menor de idade e eu me lembro que a gente chegou em Itaúna, coincidentemente, tava solto de um metro de onda assim. Perfeito, né? Perfeito pra direita e pra esquerda, aquele tamanho que quebra pros dois lados. Eu cheguei, eu falei, caramba, parecia que eu tava chegando no... Nova Ia. É, e tem que explicar pro pessoal que assim, na época a informação geral era zero, era através de revista. Tinha negócio de internet, DVD, VHS, não tinha nada disso, não tinha filme, né? Então, era revista, uma foto estática de... A gente tinha a ideia do paraíso, das ondas boas do Peru, ideia pelas revistas, do Havaí. Quando a gente cheguei em Itaúna, eu fiquei, caramba, que que é isso? Aquela onda perfeita. Água clarinha, né? Água clara e tava um terral, foi cedinho, a gente foi de madrugada. Meu irmão, eu fiquei maluco. E aí, a gente passou a frequentar, né? E era uma galera, todo mundo amigo, era Marquinhos Berêa e Otávio. Pouca gente, ia de ônibus, cara, pra Saquarema, chegava lá com barracas de acampar. E o festival de Saquarema? Cara, depende de qual, né? O primeiro foi marcante pra mim, porque eu tinha acabado de me mudar pra Saquarema. Depois de morar um ano e meio em Nova Ia, eu cheguei, achei o rio muito movimentado e tive a ideia de ir pra morar em Saquarema e fazer prancha. Convidei o Betão. É, aí eu convidei o Betão, a gente foi, e nós nos mudamos pra Saquarema. Coincidentemente, uma época que alguns cariocas se mudaram pra Saquarema. O Otávio e Otávio Pacheco e Paulinho foram fazer a Waxmate, a Parafina, Gustavo Carreira, o Zé Mudo e o Mudinho, o Ricardo Vanderbilt, depois o Mobral. Caramba! É, tinham assim uns, vou me esquecer de um ou outro, mas tinham uns 12, assim, Uma turma boa, né? Uma turma muito boa. e tinham vários outros que frequentavam os fins de semana, mas essa galera que estou falando resolveu se mudar. Morar. E fazer algum business. Eu fui fazer prancha com o Betão. E aí, o que aconteceu? Assim que a gente começou a oficina, que era ali no canto direito, onde hoje é a Barrinha, né? Aquela onda fantástica, ainda não tinha, porque não tinha ainda saída do, não tinha aquele canal saindo, ajudando a trocar água com a Lagoa, que o Molha, que fez aquelas ondas fantásticas que tem hoje em dia na Barrinha, no canto direito de Itaúna, não tinha, mas já tinha umas ondas ali. Mas, coincidentemente, a gente alugou uma casa para fazer oficina naquele canto. Tinha uma lagoinha. Ah, era no canto? Não era lá? Não, não. A gente morava em Itaúna, na casa do, a gente alugou uma casinha do Marcos Pudni. Marquinhos, né? Marcos Pudni, que era, era... Não, um cara criativo. Pintura, artista, é. E era uma casinha dentro da casa dele e no canto ali de Itaúna, normal. Depois virou a casa do Adolfo, né? Isso, do Adolfo Gentil, né? Mas, nossa oficina era no canto direito de Itaúna, na Lagoinha. Tem uma lagoa pequenininha que existe até hoje, eu soube, ela existe até hoje. No canto direito mesmo, em frente à Barrinha. A gente fez essa oficina em 75. Primeiro Festival Nacional de Sacarão foi em 75. Quem que ganha o campeonato no meio de 220, que em julho, né, os dois campeonatos começaram a conviver, o Festival Nacional de Saquarema e o Festival Brasileiro de Ubatuba. O Brasileiro de Ubatuba já existia há 3, 4 anos, né? O Paulo Iça, fazendo desde 72. E o Festival de Saquarema era o primeiro. Mas os dois, em julho, atraíram os surfistas do Brasil inteiro. E aí, o primeiro campeonato, que já foi grande, quem ganhou foi o Betão. Isso deu um boost para a nossa prancha, Bocão e Betão, enorme. E no ano seguinte, talvez esse que você esteja perguntando, além do seu segundo ano do Festival Nacional de Saquarema, aí a história é muito parecida com o Destoque. Tem um filme maravilhoso, acho que é Sol, Surf e... Rock. E Rock. E conta a história do... O festival. deles fazendo festival sem recurso, no sufoco. Só que o festival caiu 30 mil jovens, acabou com a água potável da cidade. Meu irmão, eram 15 mil acampando. E eu ia te falar, essa época, eu me lembro de mares enormes. Hoje, assim, eu me lembro do mar que você entrou pelo backdoor, né? E eu me lembro que a bateria era de 6, tinha bateria. quando, pra começar a bateria, o primeiro entrava começava a tocar a bateria, a valer, né? Tinha bateria que não entrava ninguém. Não conseguia entrar. Mares enormes. Ele fala, entrar pelo backdoor é assim, porque Itaúna, no canto esquerdo, tem uma pedra que vai lá fora, né? E, às vezes, ficava impossível da gente entrar por ali, por mais que a gente quisesse e tentasse. E aí, tinha uma maneira que era perigosa também, que é entrar pelo backdoor, que era um lugar que quebrava uma zona quebra-cocos gigante. O Itacoatiara enorme, né? E aí, você conseguia varar, você tinha que dar uma volta enorme, remando. E veio lá por fora pra passar pra Itaúna. E quem eram os grandes surfistas da época? Era legal, eu me lembro, baterias, eu e você. Lá em Saquarima? Não, eu me lembro assim, que a gente gostava muito um do outro, a gente era muito competitivo, né? Eu, você, Otávio, Ratão. Cara, a gente vai acabar esquecendo de um outro, mas tinha uma turma de uns 10, 12, 15, que eram muito bons, né? no início dos anos 70. Quem eram eles? Animal? Então, esses que a gente falou aqui agora, e assim, e tinha, já tinha outros também, por exemplo, um que a gente não fala muito, muita gente não fala, o Jean Noel, que já fez final lá em Ubatuba. Tinha já, o Rio de Janeiro, né? Na primeira metade dos anos 70, tinha já uns, eu acho que tinha uns 15, 20, muito bons. se a gente lembrar aquele movimento que eu fiz por melhores premiações e tudo em 77, eu me lembro de ter convidado 30 surfistas do Rio para assinar o documento para a gente não entrar na água mais em campeonato nenhum com uma premiação menor do que 130 mil cruzeiros. Então, se eu conseguir convidar 30, é porque já tinham 30 surfistas muito bons. Eu me lembro que você foi um dos defensores, eu também ajudei, mas você encabeçou, né? Que a gente competiu, queria competir por dinheiro, que a gente viajava para o Havaí, para a Austrália, para a África do Sul, né? E você botou lá, nós botamos, mas você liderou com muito pulso, né? E perseverança e acreditando para não competir mais sem dinheiro. É, a questão, Rico, que eu me lembro que me chamou a atenção é o seguinte, os campeonatos 75, 76, teve uma explosão do surf no Brasil, mas pelo lado da curiosidade, né? Ele foi para os jornais, para as principais revistas, manchetes esportivas, para a revista pop, né? Pop, o Cruzeiro, a TV Globo, né? E tudo, mas encarando assim, quem são esses personagens exóticos, cabeludos, que vivem na praia e pegam onda e deslizam em cima da prancha? Só que isso ganhou uma proporção que fez com que alguns empresários, donos de loja, donos de loja, quisessem fazer campeonatos para promover suas marcas. Então, teve um boom também nos campeonatos. Só que no primeiro momento, pequeno, o que aconteceu é que esses, não foi por mal, mas esses primeiros realizadores de campeonatos deram prêmios abaixo. Eu comecei a achar que os prêmios estavam aquém de todo o barulho que esses campeonatos faziam. A gente fazia, né? Então, eu me lembro de olhar e falar assim, caramba, o Daniel Friedman está ganhando vários campeonatos, Cauli Rodrigues é um papa campeonato, e o cara ganha uma barraca de acampar de primeiro lugar, ganha um cheque e roupa em terceiro lugar para ir descontar e pegar a roupa na loja. Não era por mal, mas eu achei que não estava combinando. Compatível. Compatível. E aí eu falei, não, chega. Quer dizer, chega. Eu chamei os 30 melhores surfistas do Rio e falei, vamos assinar um documento aqui que a gente não vai entrar mais em campeonato por menos de 30 mil cruzeiros. E aí eu fiz uma reunião na Casa do Betão em Copacabana, foram quase todos, consegui uma boate de tarde. Eu fui lá. Lá, e aí eu tenho esse documento até hoje. 30 nomes icônicos, né? Que a gente tem nomes e assinaturas, porque eu datilografei. Eu fiz um texto de 4, 5 parágrafos dizendo isso e datilografei, eu mesmo fiz sozinho, o nome de 30 caras numeradas com aquele tatatatatá, com aquela linha assim. E o nome baixo, Ricardo Fontes de Souza, Cauli Veiga Rodrigues, Roberto Valério, não sei das canas, Gustavo Cronin, Tigo Cavalcante. Todo mundo assinou. Todo mundo assinou, cara. Bocão, a gente tem tanta coisa legal para falar aqui, vamos falar um... Ainda estamos na década de 70. Porra, então... Eu acho que... Já era. Você vai ter que chamar de novo. Vai chamar como o Brasil. Porque a gente não pode passar de morre aqui. Eu sei, cara. Eu queria te perguntar, cara, assim, tanta coisa, cara. Tem uma história lá que eu fui ser o Ked lá no Havaí. Ked, para quem sabe. Bocão ia competir. Me chamou para a maior roubada. Eu entrei com uma prancha com a cordinha e duas pranchas rebocando. Isso que é o Ked. Até hoje existe. Que nem o Ked de golfe, aquele que carrega os tacos. Mas só que era... A prancha, o cara leva uma prancha reserva para o campeonato caso o cara precise. Mas eu levei duas. Você não é o Kedinho, mas é animal, né? Mas o mar estava enorme. Enorme, fechando tudo, uma correnteza desgraçada. Eu nem sei se tinha a cordinha, cara. Eu nem sei se tinha a cordinha. Eu sei que eu levei a minha prancha e mais duas pranchas. Aí, entrei lá para fora. Cinco minutos de bateria, Bocão quebra a prancha ao meio. Rico, dei uma prancha para ele. Aí, eu fiquei com uma segurando e a outra remando, né? Mais dez minutos de bateria, Bocão quebrou a prancha. Outra. Na mesma prancha, né? Na mesma bateria. Na mesma bateria. Aí, daqui a pouco, ele perdeu a terceira prancha. Falei, Rico, porra, me dá para ver, Bocão, tu vai me deixar aqui sozinho, no margiga. Não tinha jet ski, guarda-vila, não tinha nada de segurança. Aí, como a gente estava puro sangue, não estava, Bocão? Total. Eu me lembro você falando que tinha um australiano do teu lado, e falou assim, esse cara é louco. Ele não tem muita técnica, não. Mas ele... É louco, né, cara? E aí, eu quebrei as três pranchas e deixei o Rico nadando no canal de Santos e de Nova. Nova, né? Eu fico muito feliz, cara, assim disso, né? Tá vivo aqui pra... Não, não, amizade nossa, né, cara? Eu me lembro que a gente ia ver os shows, né? Você não ia me negar a prancha, né? Não, nem podia. Pô, mas foi aqui... Hoje em dia, cara, era muito difícil, né? Porque aqui e dali são condições... Hoje em dia tem três jet skis no canal, e barquinhos... Condições extremas, né? Eu me lembro também uma coisa que eu lembro da África, em 75, né? Eu acho que a gente acordou de noite, eu falei que o mar... Tava um frio danado, né? E o mar tava... Falei, pô, Jeff está seis, oito pés, perfeito. Aí, botei você lá fora e tranquei a porta, né? Ficou uma arara, né? Queria até... Pô, era muita bonecagem, né, cara? Eu me lembro também, a gente... Teve uma história dessa com o Zeca Proença, o irmão do Paulinho. A gente que ia surfar cedinho, um cara mais velho ia buscar a gente de carro. E aí a gente falou também parecido com isso. Ah, o cara tá lá embaixo, aí desceu. A gente queria cama. Pra dormir na cama, ele tá dormindo no chão. Então, pra complementar aqui aquela que eu ia falar, que eu acho assim maravilhosa, tá no meu livro, né? Em 69, eu tava construindo a minha oficina em Guaratiba. 69, 70, né? O primeiro barracão. E aí, um dia, eu tinha tomado... Voltei da festa, né? Eu morava no Leblon, meu pai tinha morrido. Eu vi uma porta maravilhosa lá, uma porta ali. Eu falei, pô, essa porta vai ser a porta da minha oficina, né, cara? Então, é o jeito, é a minha. E aí, subi com a porta lá pra casa e escondi no quarto de empregada. Aí, era a porta do síndico. Aí, sujou o geral. Era o coronel da aeronáutica. O filho dele, o Joca, meu amigo, era campeão brasileiro de Karate. E o outro era dentro de sequestro, né? Então, só cara casca grossa, né? Aí, eu amarrei o Bocão. Bocão, vamos lá em casa. É que... Eu tenho um... Mas você não me contou o que é isso. Eu não contei o que que era. Aí, entramos na garagem... Não, porque eu tinha a varente com um rec, né? É, mas entrava dentro a porta, né? Mas era porque era a varente, né? Era a caminhonete. Aí, eu desci com a porta na escada. Quando eu chego lá na garagem, tá o Joca e o irmão dele consertando o kart, né? Eu falei, pô, não vou poder sair por aqui. O cara vai ver. Eu com a porta, sujou. Eu falei, Bocão, te amarrei no meu chão. Não, não vou poder sair por aqui. Pô, aí subi com a... Como, Henrique? O carro tá ali. Falei, Bocão, vai na minha. Amarrou ela pra pendurar da janela. Aí, eu morava no segundo andar. Aí, tinha uma rede, né? Não, e o crente que era. Só ele tava precisando de mim pra carregar a porta. Ele não sabia que ele tinha que pegar a porta e escondido. Não, né? Me apropriado, vamos dizer assim. Do coronel. Do coronel, né, cara? E aí, era o segundo andar, eu peguei uma rede, o lugar da rede, assim, botei e joguei. Mas, pô, pra cair na cabeça de alguém, era mole, né? Aí, quando o Bocão tá assim, no segundo andar, pegando assim, já correu o boato lá e chegou o coronel, cara. Pra pegar. Pô, e você que roubou? E a minha mãe do lado, coitada, Dona Lé, meu Deus, minha mãezinha. É, vê que a gente aprontava, né? Aí, meu irmão, não deu pra esconder. Aí, sujou, não ia falar o quê? Aí, sujou geral, pedindo desculpa, né? Aí, mas, era, outros tempos, né, cara? Se não, era coisa assim, aquela porta ia ficar linda. Mas não rolou. Não rolou mesmo, né, cara? Então, e os campeonatos, o Gordinho, vamos falar do Gordinho. Ó, tá faltando, ainda tem mais 15 minutos, né? Não. Então, 10, 9, 9 minutos, quero ver ele sair dos outros. Ainda tá na década, essa história da porta foi década de 70. Vamos pular aqui. Não, ele tava em 75, ele voltou pra 69, 70. E o Gordinho? O Gordinho, cara, tá casando a Tina. Com o Jamie O'Brien. Com o Jamie O'Brien, a Tina Cohen, né? Filha do Paul Cohen, o Gordinho, que a gente deu apelido pra ele. Talvez você, o Lipe, deu apelido pra ele naquela época maravilhosa também, nos anos 70. Tá casando com o Jamie O'Brien agora em março. Eu não vou ao Havaí há 4 anos, acho que isso virou um gatilho aí pra nossa família. Quando é que é? Eu acho que eu vou. É, na verdade, nem é um casamento, né? É uma cerimônia... De família, uma coisa pequena. Não, não tô dizendo que é família restrita, não. Não sei qual o tamanho. O Gordinho é tudo restrito. Mas não é um casamento, igreja, não é? Parece que é uma celebração, uma festa da praia. O Gordinho sofreu muito com os brasileiros, né? Cara, eu acho que é mais ou menos. Eu acho que, na verdade, eu acho até um pouco o contrário. Eu acho que os brasileiros deram uma vida pro Gordinho. Mas levava um monte de tarefa. É, porque... Vamos deixar claro, né? O Gordinho, esse americano chamado Paul Coyne, que foi morar no Havaí, também nessa época, início dos anos 70, e se apaixonou, virou um tremendo fotógrafo. Tem a história dos brasileiros toda. Não, ele é o cara que mais fotografou brasileiro no North Shore, que ele é um cara que nunca quis ir muito pra lugar nenhum, né? Já veio o Brasil, que ele gosta umas três, quatro vezes, mas pouco, na época, viajava pra nenhum lado. Ele só queria ficar no North Shore. O North Shore sempre gostou de fotografar onde é grande. Mas eu digo o seguinte, tem que fazer esse parênteses. Gordinho é um cara extremamente inteligente, culto. Foi da época ali, ele viveu aquele auge ali de São Francisco. Fazia as roupas de couro da James Dock, Jimmy Henderson. É, ele fez parte daquela geração Flower Power na veia, na época do Grateful Dead. Ele tava ali naquela cena de poucos, né? Você pegar a matéria da Rolling Stones, você vai ver, histórias maravilhosas. Fazia as roupas de couro pros artistas, né? Não, não, isso foi um pouco depois, mas tô dizendo assim, ele viveu aquela época, quer dizer, um cara que experimentou aquela situação e foi pro Havaí, chegou no Havaí como um artesão, né? Mas um artesão de qualidade. Começou a fazer uns negócios de couro, caixinhas, depois... Racão, né? Não, aí depois ele foi evoluindo, porque ele fazia... Tinha umas ferramentas que ele imprimia ao relevo e depois começou a colorir o alto relevo e aí foi, partiu, aí começou a trabalhar com Napa, com couro, com Camursa... Mariane, né? Mariane, mulher dele e tal. E aí eles... e o amigo Tom e os três estavam... Quando a gente conheceu, eles faziam alto... Já começaram... Eram roupas caras, né? Lógico, de Camursa, com franja... Só japonês e chinês comprado. Só que ele comprou um equipamento de fotografia pra fotografar basicamente a gente, que ele fez amizade com os brasileiros, adorou, assim. Só maluco, né? Não, é coisa improvável, que ele é um americano normal, assim, que teoricamente não combinaria tanto com a gente, da gente falar... Mas ele se afeiçoou, a gente se afeiçoou por ele também, né? Quando eu falei a palavra sofreu... Não, é porque a gente... No começo a gente zoava qualquer um, entre nós. Então o gordinho quer entrar na turma, vai ser zoado. Não, eu me lembro que ele levava a gente pra cidade, um tinha que tirar o passaporte, um tinha que comprar isso, aí era uma confusão danada. Não, e ele virou, acabou virando um grande amigo, padrinho da galera e começou a fotografar a gente por... Aí começou a fazer um campeonato. O Chica Leather. O Chica, era a marca dele. Chica Leather, né? Era couro Chica, Sheikah, né? E aí era um invitation, um campeonato que começou sem muita prevenção. Não, é legal explicar que a gente não competia nos grandes eventos, Pipeline Marche, então... Ainda, né? Porque depois... Eu sei, mas naquela época era... Naquela época era... E aí entrava o irmão do Deni Keloha, entrava o Red Red, o Dennis Peng, o Renan... É, e aí misturava com o Renan, Pitangui, o Roberto Valério, o Gustavo Cronig, o Rogério Izete, o Broca, você, o Valdir Vargas, o Otávio Pacheco, né? O Otávio Pacheco. E era competitivo. O que aconteceu, né, Rico? O campeonato dele, mesmo não sendo de nenhuma federação nem nada, ganhou um tamaninho X, que a gente aproveitava, e você fez isso, e eu fiz também, de pegar um convite do campeonato dele pro ano seguinte e conseguir um patrocínio. É... E aí o patrocinador... E era sério, né? É, mas o patrocinador não sabia que aquele campeonato... Não, não, mas era um campeonato... Não, o campeonato era pequeno, era entre a gente, mas... Mas era legal, era legal. Não tô falando que não era legal. Ele foi suficiente para te dar uma passagem pro Havaí, ou pra te dar mil ou dois mil dólares, e não era desse tamanho todo. A gente é que convencia os patrocinadores com o campeonato, que era todo bem feitinho, né? E, pô, shake a leder, o Havaí... Não, e era legal que era um lugar que a gente fechava a praia, né? Que era na casa do... Como é que eu lembro daquele cara que era... Esqueci. É, o Bill, né? É, mas era ali entre Chans Riff e... Como é que se chama? Leftovers. Leftovers e Chans Riff. E aí ficava só... Peebles, né? Peebles, né? E era bem legal, né? Ondulação de norte dava... Minha cabeça tava boa também. É, cara. Tá vendo? Não, então... Quando começar a ratear, a gente vai... Só pra finalizar aqui. Então vai ter um próximo programa pro Bocão. Na década de 80. 80 e 90, depois de 2010 e 2020. Aqui é o único que até agora... A gente não saiu da década de 70. Então, mas... Uma coisa que eu não posso deixar de falar, Bocão... Porra, aquela onda que você pegou em Joss, cara. Fala aí, narra aí. Narra curto. Joss ou Nazaré? As duas, né? Rapidamente. Não, cara, é um conteúdo muito rico, brother. Entendeu? Cara, a história de Joss, assim... É, resumo. Tentando encurtar... É que, pra mim, né? Pela minha ótica... Eu sempre gostei de Onda Grande. Eu não queria te dar os parabéns, mas que é verdade mesmo. E a gente seguia você aqui. Bocão e a gente tinha que ir. É verdade ou não? Ah, não sei. Pô, não sabe? Não, eu sei. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Mas o que aconteceu em Joss? Eu passei, cara, de 92, quando o TOWIN começou, né? Foi inventado, né? Led Hamilton, Derek Donner e Buzzick Airbox, puxando um cara de prancha normal, eles mesmo, puxando eles. Tiro, Zodiac. Bote em Flávio, depois começou o Jet Ski, depois começaram a diminuir e botar as pranchas adequadas. Mas quando começou o TOWIN, foi no mesmo ano que eu e o Antônio conseguimos entrar na Globosat. Então, a gente que estava já há nove anos com o programa Real, se batalhando depois do On Back na MTV, no maior sufoco, tentando dar certo nesse meio, a gente viu uma oportunidade dentro da Globosat. E eu, quando a gente começou a dar certo na Globosat, com um programa, depois dois programas, começou o TOWIN a mil em Joss e no mundo. E eu fiquei, cara... Preso, né? Preso, né? Porque eu sabia, já tinha uma idade. Falei, cara, esse trem aqui, profissional, está passando, eu não posso dar mole, né? Eu não tenho pai milionário, eu não tenho herança, eu tenho que dar um gás nisso. E eu olhava meus contemporâneos, que eram mais novos do que eu, mas era com quem eu andava, Burle, Heraldo, aquela galera, começando o TOWIN, com o Rodrigo Rezende, com o Danilo Couto, aqueles primeiros ali, e eu não pude acompanhar. E aí eu passei 10, 15 anos sonhando com isso. E eu, de vez em quando, brincava com o Heraldo, com o Burle. Vou pegar lá. Ó, vou chegar lá, hein? Vai me puxar numa hora, né? E essa brincadeira, como nunca acontecendo, que eu fui para o Havaí todo ano, para os programas... Para o Norte Xó, para os programas do Sport TV que a gente tinha, foram vários, e também para surfar, mas eu acabei nunca indo a Maui. É outra tripe, né? É outra tripe, é uma outra ilha. Então eu acabei por algum motivo, eu achei inacreditável que eu tenha ido 10 anos seguidos, 12 anos seguidos ao Havaí e Norte Xó, e não tenha ido a Maui. Mas eu nunca fui. E aí, só que eu sempre verbalizei isso. E aí, um dos caras que eu verbalizava muito isso era o Bruno Lemos, brasileiro radicado no Havaí, já fotógrafo, que está até lá, até hoje, que era fotógrafo, e eu falava, Bruno, eu tenho um sonho, tenho um sonho. E um dia ele me ligou. Vamos embora, Bocão. 2014, quando o Gabriel Medina ia ganhar o primeiro título mundial em Pipe, eu estava lá trabalhando para os programas que a gente tinha no... Já era o Uhul, o Uhul que a gente tinha lançado, nosso próprio canal, eu e o Antônio, em 2006, isso era 2014, já estavam todo ano indo para o Havaí para o canal Uhul, e aí eu estava lá para cobrir, entre outras coisas, o Pipe Master, e aí o Bruno Lemos me liga e fala, pô, Bocão, deixa eu te falar. Você, é, mas esse contexto é importante. Você sempre disse que queria surfar, Jorge. E a hora é essa. Vai ter um suel agora de uns 30 pés, só que é com pouco vento, e aí eu acho que é perfeito para a tua primeira vez. É que o vento faz a maior diferença. Faz a maior diferença, para quem nunca surfou, chegar logo de cara com um ventão em onda grande, é muito difícil. Ele falou, pô, e ele sabia que eu já tinha uma idade também, já estava com 60 anos. Ele falou assim, você sempre disse que queria ir. Estou indo nessa terça. E aí a história é longa, não dá, não cabe mais. E aí eu fui, eu fui, assim, não falei nada para a Luciana, minha mulher sabia que ela ia pirar, eu falei, não vou falar nada. Eu vou. Tinha uma equipezinha lá, eu falei assim, ó, vocês segurem aí a cobertura do Pipe Master durante uns três dias, que eu vou com o Bruno Lemos para a Maui. E vou lá, eu quero ir atrás dessa história. Eu sempre quis, o cara está me convidando, dizendo que vai ser um suel com bom tamanho, mas com pouco vento. Combinou com o Yuri Soledad, que a gente ia para a casa dele, eu falei, porra, vou para a casa do Yuri Soledad, o grande mestre dali. Ah, e o Danilo Couto faz com a gente. Opa, outro grande mestre. Aí o Lapinho, o Coutinho, foi também. Eu falei, porra, estou legal. Com um cara de 20 anos, eu com o Danilo Couto com 40, e eu com 60. Tá ótimo, vamos nessa. Tá equilibrado. Tá equilibrado. E aí cheguei lá e foi maravilhoso, porque eu passei, fiquei cinco horas dentro d'água. Histórias muito bacanas, né? Passei a noite com aquelas borboletas no estômago, que vinha aqui na boca e voltava, nem dormi direito. Mas deu tudo certo, né? Fora as duas vacas, animais. Vaca não, uma série monstruosa na cabeça que todo mundo ganhou, inclusive eu, que eu achei que eu ia morrer. Fiquei 40 segundos debaixo d'água e blá blá blá. E depois a última onda, que eu peguei três ondas, a última eu, na base, eu chegando na base, a borda entrou, a onda me envelopou, foi o maior cauto que eu tomei na vida. Mas deu tudo certo. Saí com o ombro ruim, a imagem chegou no Brasil. Antes que eu pudesse contar a Luciana, ela viu eu com o ombro, no jet ski, os barcos. Novos desafios, né? Enfim, foi experiência incrível, né? Essa história, assim. Eu já tinha dado por satisfeito. Aí, ano passado, né? Com 68, 8 anos depois, eu fui pra Portugal pra fotografar... Nazaré. É, não, fotografar um cuiver do chumbo pra dar... Era a campanha de verão, ano passado, da Surfland. O cara comprava uma fração ganhava uma prancha do Lucas Chumbo, modelo. Que nem a gente fez dois anos antes com as pranchas do Gabriel Medina, né? Era o modelo do Lucas Chumbo. E não deu tempo das pranchas ficarem prontas e o chumbo já foi... Tinha ido pra Nazaré. Então, a gente fez o contrário. Pegamos as pranchas, eu e o Marcelo vinha no Grupo Sal, e levamos pra Portugal pra fotografar, filmar, entrevistar o chumbo, tudo lá. E nessa, lá, né? Aconteceu uma coisa muito parecida com o Bruno Lemos. Eu tô no segundo dia em Portugal, nem mais de... Tá maluco, eu não... Meio Nazaré. Era um sonho escondido. Daquele cara que gosta de andar grande. Não, tava quieto não. Tava enterrado, né? Não vai dar mais tempo nessa minha vida. Não dá. Vai ser pra uma outra. Quando eu tiver 30 anos de novo, 40, 35. E aí, tô lá em Portugal, curtindo na segunda noite, esperando o dia da produção, em Nazaré. Tava em Lisboa ainda. E o chumbo manda mensagem pelo WhatsApp. Aí, ídolo! Ídolo! Amanhã, Nazaré vai ter... Curto e grosso. Amanhã, Nazaré vai ter 30 pés. Sem vento. Épico. Outra... Eles estão te vendendo sem vento, né, boca? Sem vento de novo. Sem vento. Épico. Perfeito pra tua primeira vez. Aí, eu, cacete, olhei e falei... Lá veio os caras de novo. Aí, tudo aconteceu. Mas fala da emoção de pegar aquela onda. Tá, mas... Rico, eu nem tive emoção na hora, brother. Porque... Não deu tempo. Não, porque... A história é longa também, mas quando eu tava no galpão, prontinho, achando que tava 30 pés, porque eu não cheguei pra ver o mar. Eu cheguei direto no galpão, atrás dos galpões. Atrasado, não. Não. Cara, hoje eu digo que não. Porque se eu tivesse ido lá, eu não ia entrar de jeito nenhum. Eu... Eu... 30 pés era o meu limite. puxado pelo chumbo. Eu falei... Eu pensei assim, eu já surfei 30 pés na remada. Oito anos depois, 30 pés de toe-in, dá. É uma compensação, né? Então, eu falei, legal. Mas eu jamais imaginei que eu já tinha visto 300 vídeos que nem você, que nem todo mundo. Que tamanho tinha onda? Os caras falaram que tava 40, 60 pés. Caraca. E é engraçado que quanto maior o mar fica, quando assim, quando tá um metrão, é assim, um metro, metro e meio. Quando tá 3 metros, 3 a 4 metros. Quando tá 40, é 40 a 60. E é isso mesmo. E eu te liguei lá pra Portugal te parabenizando, né? Pô, mas... Não, eu fiquei muito feliz. Tem que ligar aí, pô. Não, 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 porque a gente sente alegria, né, cara? Eu sei, eu sei. A gente torce pelo sucesso dos amigos. Muito obrigado, cara. Eu tô feliz. Vou ter mais... Eu acho que você vai ser o único convidado que vai... Vai ter que voltar. Tocou aqui. Tocou o alarme aqui. Se você quiser vir outro dia pra narrar os anos 90, 2000, 2000, 2000... Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Tá legal? E muito obrigado aí. Queria agradecer a... Traz aqui pro Bocão ver. Aqui, Bocão. Bocão. Olha o microfone. Tá falando falando do microfone. O teu filho vai te dar uma broca. Você pode até levar, cara, que a nossa entrevista foi tão legal. Vou levar. Vai levar no bolso. Vou levar. Vai levar. Vou ver o que você... Não, então vou comer um pouquinho aqui. Não, tá lindo. Olha só. Obrigado, Gurumê. Entendeu? Nota 10. Olha. Queria agradecer ao Gurumê, ao Mário, ao Jerônimo, e toda essa galera faixa preta aqui. Obrigado por proporcionar aos nossos convidados. A gente vai acabar o... Vamos terminar esse podcast de hoje em alto estilo aqui. Então, é sempre assim, cara. Pô, é sempre assim, né? Tratar bem os convidados. E é legal que agradecer a simples reserva. E aí? Filma aí, Bocão, pergunta se você tá gostando. Hum... Hein? Muito bom, hein? Eu sou fã e habituado do Gurumê desde quando ele foi criado e lançado. Desculpe. Falando... Minha mulher vai me matar. Falando de boca cheia! Eu já tô acostumado, Bocão. Então, galera, muito obrigado a vocês aqui que participaram do Aloha Podcast. Obrigado, Boca aí. Sabia que você é uma alegria tremenda, né, cara? E me orgulho de ser seu amigo, porque... Eu também, Rico. Cara, vou te falar, se tem um cara que eu admiro na vida, como atitude, como atleta e também como um guerreiro danado. Um cara assim, que sabe lidar com as piores situações, com as melhores situações, sempre deixando exemplo pra gente. Obrigado, Bocão. A mesma coisa que eu falo de você, cara. Mó guerreiro, desde o começo, batalha pra caramba, veio de baixo, que eu digo assim... De família, né? De zero. E fez várias coisas pioneiras. Disque surf, e veículo digital, e prancha, e... 350 coisas aí. Agora tá com o podcast se reinventando aos 71 anos, né? Se inventando, que eu digo, é fazendo mais uma novidade. É por amor, né, cara? E o Rico, falo pra todo mundo, não tava falando na frente dele, falo pra todo mundo, quem já escutou isso na minha boca, é o maior embaixador do surf brasileiro. Não é um dos maiores, pra mim é o maior. Porque desde os anos 70, eu chegava, dois, três anos depois do que ele, em algum lugar, Ah, Rico, Rico, Rico de Susa! E bem, né? Porque uma coisa... Ah, o Rico, aquele cara verde! Aquele rabelo safado! Não, o cara que dá a volta, não! Chegava em tudo que é lugar, falavam do Rico e falavam bem. Ajudando, né, a imagem do surf brasileiro. Falou, Bocá, um abraço aí pra você. Valeu, valeu.